Oi amores e amores, tudo bom? Eu espero que sim, hein? Gente, eu fui desafiada pela amiga Adelânia, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Ela me desafiou a gastar somente 10 reais Ai meu Deus, isso é um desafio enorme pra mim Mas eu consegui comprar algumas coisinhas e vou mostrar agora pra vocês, vem comigo Gente, eu comprei algumas coisinhas e separei o que deu, 10 reais aqui Vou começar com esses canudinhos, como eu vou fazer meu aniversário Dia 3 de junho é meu aniversário, meus 40 aninhos Então eu comprei esses canudinhos que eu vou fazer, eu não, o marido, que é o melhor do marido Caipirinha, pra deixar o povo doido Aí eu comprei esses 100 canudos aqui por R$2,99 A festa é da Mulher Maravilha, né? Lógico Eu não quis trazer azulzinho também, porque senão ia ficar muito 100 é muito, a gente tem que cortar no meio pra ficar da altura do copo, né? Então chega de balabá que eu não vim falar sobre festa, eu vim falar sobre o que eu comprei Então a primeira coisa foi esse daqui, R$2,99 Comprei esse saco de canudinho também, foi R$2,99 Que eu vou fazer ele, eu não sei se eu faço salgado com camarão Ou se eu faço doce, ainda não sei, tô pensando Foi R$2,99 também Tem 250 gramas Comprei esses dois biscoitinhos cebolitos Que meu filho ama, um saquinho de 100 gramas É 100 gramas 27 gramas por R$0,75 Comprei esses dois Comprei esses do Rodoritos Que foi R$0,85 de cada um Ele ama esse salgadinho Isso daqui é pouco pra ele, né? E deu R$10,18 Porque a mulher comprou isso daqui Gente, eu amo, amo esse bombom Caribe Aí eles, há pouco tempo Há pouco tempo assim, né? Eles fizeram esse bombom E lógico que eu trouxe, foi R$1,00 E deu R$10,18 Então é isso, gente Um videozinho bem curtinho Só pra vocês saberem o que eu comprei E correm lá no video da Adelânia Tá? O link vai estar aqui embaixo Como eu falei Correm lá pra ver que ela conseguiu comprar Cada coisa, ó Show E no video dela também tem o link abaixo De outras meninas que Estão nesse desafio Um super beijo no coração Fiquem todos com Deus Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ative o sininho Deixe seu like Bora, gente 2K, hein 2K Até meu aniversário Até dia 3 de junho Tchau 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 Obrigado.